E aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Fala, galera, bebida liberada, eu sou o Mussolá Live e está começando mais um álcool! E hoje eu vou fazer o drink xixi do capeta. Xixi do capeta, é do capeta, né? É o xixi do capeta. Hoje eu vou fazer o xixi do capeta, é o mijo do capeta, é o mijo do satanás. Rola a vinheta aí, vambora, que eu estou doidado, camarada. Pois já, meu sangue bom, esse é mais um dos drinks que são criados aqui pelo bebida liberada na hora e a gente prova e vê se ficou bom ou não. E hoje não vai ser diferente, eu vou pegar aqui 50ml de vodka. que é o primeiro, deixa eu colocar... Eu vou começar fazendo e falando. Eu vou falar e fazer ao mesmo tempo. Esse é um drink montado, que é aquele drink que você não tem muito tempo para fazer. É o drink do rolê, meio que do rolê. Gelo. Aí você vai colocar 50ml de vodka, que é mais ou menos aquele copinho de shot lá e tal. Botou 50ml de vodka, aí o que você vai fazer? Você vai vir lá na mercearia do seu João e vai comprar aqui dois barrilzinhos de corote, duelo, barril não sei das plantas, pedra 90, sei lá. Um do laranjinha e um do vermelhinho, que não tem sabor essas paradas, só tem cor. E aí a gente vai pegar e vai virar no copo os dois ao mesmo tempo e vamos encher o copo com as duas bebidas. Vamos lá. Vamos dar uma mexidinha de leve. E tá pronto o nosso xixi do capeta. Eu nem vou entrar no mérito de ficou bonito ou não, porque ele tá com a carinha de xixi do capeta mesmo. Agora eu vou provar e vamos ver se ele ficou bom também. Sangue bom, meu irmão. É nóis. Que delícia. Dando com o coração. Mano do céu, o drink ficou muito bom, ficou muito bom, eu vou dizer que é muito bom, tá ligado? Ele ficou gostoso, ele ficou forte, ele ficou daquele, ele serve a que se propõe. É um drink pra você tomar aí, descenta na balada, você tá no rolê lá na rua com os caras, tomou, tem dois corotes lá, duas bebidas coloridas lá sobrando, você mistura, bebe, fica de boa. Não é aquele drink super especial pra você tomar num restaurante chique, a casa do caralho. É pra você tomar junto com seus manos e ficar da hora, tá ligado? É isso mesmo. Nota alcoólica vai ser uma nota 8, porque ele ficou aí um pouquinho concentrado por causa da vodka e também das bebidas alcoólicas, mas ele ficou super bebível. Tamo junto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ajuda a gente porque o YouTube não tá entregando vídeo pra galera. Aperta o sininho, aperta o botãozinho vermelho aí do like, aperta o joinha e aperta o botão dos comentários. Aperta o botão dos comentários, comenta alguma coisa e ajuda nóis. Tamo junto, é nóis, tchau, tchau, falou, uhul.